Estava aqui analisando as fotos dos jogadores da Seleção Brasileira e achei interessante trazer uma coisa para vocês. Vocês, obviamente, conhecem bem o Gabriel Jesus, um grande atleta. E eu sempre tenho uma sensação, quando eu olho para ele, de que ele está triste. E nessa foto que vocês vão ver agora, você vê que ele está em um momento de correr, então provavelmente deve estar cansado ou bravo com alguma jogada. Mas eu olho para ele e eu tenho uma sensação de que ele está com um semblante triste. E aí eu me lembro, me lembrei do que acontece aqui no consultório com alguns pacientes. Que muitos deles chegam e falam assim, doutora, eu chego em algum lugar e as pessoas falam, nossa, você está triste, você está cansada, você está brava. E não, eu estou me sentindo super bem. Porque muitas vezes a nossa imagem não está refletindo o nosso real sentimento. E isso acontece por conta da ação do nosso envelhecimento e de forças de musculaturas da nossa face. Eu vou analisar hoje o Gabriel Jesus em questão. E como é que a gente poderia melhorar essa sensação de que ele está sempre triste? Vocês reparam que a sobrancelha aqui, a cauda da sobrancelha dele está sempre muito caída. E quando ele faz a expressão de bravo, a região central sobe e a cauda desce. Isso aí provavelmente por ações da musculatura. Uma boa toxina botulínica, não para congelar os movimentos, mas para a gente harmonizar mais a força dessa musculatura, harmonizar mais esses movimentos, poderia deixar ele com a sobrancelha de forma que a gente consiga mostrar exatamente o que ele está sentindo. E não ele ficar sempre com essa carinha de triste. Então eu faria uma boa toxina no Gabriel Jesus para a gente melhorar essa sensação de carinha de triste dele. E que ele possa passar a imagem do cansaço, a imagem de estar bravo, de forma mais certeira. E com você? Acontece isso também? Comenta aqui para mim. E aí E aí